Eu fumo coque até dormir, eu fumo o meu fininho Tome no beck e beck e beck e depois eu tomo o meu linho Eu fumo coque até dormir, eu fumo o meu fininho Tome no beck e beck e beck e depois eu tomo o meu linho Eu fumo coque até dormir, eu fumo o meu fininho Tome no beck, zee, beck, zee, beck, zee, depois eu tomo meu limbo Poder e faça, e as caixas falam a data Eu fumo cuck até dormindo, eu fumo o meu fininho Tome no beck, zee, beck, zee, beck, zee, depois eu tomo meu limbo Eu fumo cuck até dormindo, eu fumo o meu fininho Tome no beck, zee, beck, zee, beck, zee, depois eu tomo meu limbo Eu fumo cuck até dormir Eu fumo o meu fininho Tome no beck e beck e beck E depois eu tomo o meu limbo Eu fumo cuck até dormir Eu fumo o meu fininho Tome no beck e beck e beck E depois eu tomo o meu limbo Eu fumo cuck até dormir Eu fumo o meu fininho Tome no beck, zee, beck, zee, beck, zee, depois eu tomo meu linho Eu fumo coque até dormir, eu fumo o meu fininho Tome no beck, zee, beck, zee, beck, zee, depois eu tomo meu linho Eu fumo coque até dormir, eu fumo o meu fininho Tome no beck, zee, beck, zee, beck, zee, depois eu tomo meu linho Eu fumo coque até dormir, eu fumo o meu fininho Tome no beck, zee, beck, zee, beck, zee, depois eu tomo meu limpo Poder e faça, e as caixas falam a nada Eu fumo kank até dormindo, eu fumo o meu fininho Tome no beck, zee, beck, zee, beck, zee, depois eu tomo meu limpo